Se a gente chegar 5 horas antes do show, mãe, a gente vai ficar lá atrás já. A gente tem que chegar... Tem que dormir lá, se quiser ficar um pouquinho na frente. Vou perder o nosso aberto, que conta da TV ruim. O que é isso, aberto? Tá reclamando tanto. Eu quero ver o clipe. Gente, a menina tá o dia inteiro esperando esse bendito clipe. Que vai passar agora 8 horas. Sim, meia-noite no Reino Unido. Aí veio da rua cedo hoje, ó. Estou muito cedo. Mãe, eu também quero ver os abertos. Falta 2 minutos. Gente, tô esperando por isso há tanto tempo. Tipo, muito tempo. Eu já sabia que ele ia lançar, né? Ai, meu Deus. Eu quero ver o lacre. Eu quero ver o lacre desse clipe, gente. Olha quem tá aqui do lado. Falta um minuto. Ah, ali. Falta um minuto ainda. Um minuto e 35. Ah, não começou ainda não. Olha, tem 200 mil pessoas. Esperando. Olha, tem até a contagem regressiva. Sem palavras. Eu amei. Gente, é um conceito novo. Ela falou um amei agora contido. Mas quando acabou foi tipo assim... Eu amei! Eu amei! Gente, a música eu achei incrível. De verdade. Se não fosse deles, se for de qualquer pessoa, eu ia amar a música. Eu achei muito gostosa de ouvir. Achei muito boa. Já vou pôr como despertador. Já vou decorar. Quero ver a letra. Imagina no show o tanto que Isabel vai gritar. E eu gostei. É um conceito que... Eu nunca tinha visto esse conceito dele. Tá um conceito diferente. Não tá igual o outro álbum. Isso é muito bom. E não beijou a moça, viu? Como a gente achava. Claro que não. Claro que não. Eu amei. Surto total, gente. Tô desde aquele dia só vendo coisa da música. Ele já fez entrevista. Daí eu acho que cada música desse álbum, que vão ter 13, mãe. Até dia 20 de maio já vai ter lançado tudo. Então vai ser... Ai, vai ter muito lançamento, gente. Não vou aguentar. Será que ele vai cantar no show? Então, é isso que eu ia chegar. Aí, eu não sei. Eu gostei muito dessa música. De verdade. Eu até falei, se for de qualquer outra pessoa, eu ia gostar do mesmo jeito, né? Porque eu sou fã do Harry. Mas é porque ficou muito boa. Então... Mas é porque também eu gosto muito das músicas que ele canta no show. Eu não sei. Acho que esse show é dos álbuns antigos. Então... Mas se ele for cantar alguma, ele vai ter que deixar de cantar alguma. E eu não quero que ele deixe de cantar nenhuma. Mas eu não quero que ele deixe de cantar nenhuma. Mas eu não quero que ele deixe de cantar nenhuma. Quem sabe? É a continuação. É a continuação? Aham. Da Fine Line. Ainda não acabou. É. Então deve ser igual. É. Então, gente. Tudo bem. Deixa as músicas novas pra outro show. E daí eu vou no show. Mas em maio... Tem um antes, né? Sim. Tem o show do Louis. No caso, se ele fizer show dessas músicas, vai ser só em 2023, 2024. É. Aí vai ter o show do Louis também. Tô muito ansiosa. Inclusive, ele lança a música nova também. Mas enfim, eu gostei muito. Você gostou da música, não gostou? É bonita. É boa. Eu vi quando lançou. Lançou 8 da noite aqui no Brasil. A Bel ficou o dia inteiro esperando oito horas da noite. Ela tava na rua. Ela voltou correndo pra casa. Volta pra casa tarde nesse dia. Achou o caminho rapidinho. E voltou pra casa pra ficar sentada em frente da televisão esperando. E eu fiz todo mundo assistindo. Todo mundo esperando. A Nina e a mãe. A Nina, inclusive, gente, sempre assiste os vídeos com a Bel, né? É, os clipes. Os clipes. Você já viu todos também, mãe? Também. Já viu o que eu ponho na TV. A Bel faz a gente ver. Qual você gosta? Ai, aquele do Peixe. Eu acho engraçadinho. É, gente. A minha amiga da escola. Ela até falou. É o melhor clipe dele, né? Eu fiquei um dos melhores. O do Peixe? Não. Esse. Esse é lindo. Eu fiquei um dos melhores porque eu amei. Mas, gente, não. Eu ainda tenho um apego emocional. Adoro You. Mesmo que seja uma das mais famosas dele. Mas eu gosto. Mesmo sendo uma fã mais que acompanha e tal. Gente, é perfeito. Eu também gosto muito de Golden, de Falling, de Sing of the Times. Então, ainda não vou superar essa era. Sabe o clipe que você me mostrou que eu acho lindo? É aquele. Mas estão todos juntos. Que é... Down Direction? É. Story of my life. Nossa, é lindo demais, né? Sim, gente. A mãe ama esse clipe. Quem não ama, né? Essa música eu conheço. Bel que apresentou pra gente. Eu amo. Há muito tempo. E essa música em si, eu gostei muito. Mãe, no início do clipe, se você ver, tá todo mundo andando pra frente e ele tá andando pra trás. Como se ele ainda não teve coragem pra continuar depois de tudo que aconteceu nesses anos, entendeu? Aí nesse clipe também ele tá usando uma mão. Uma luva preta. Você sabe no álbum, eu tenho até o vinil. Não tem uma mão assim? Não reparei. Eu vou te mostrar. Mas eu acho que é referência, ó. Ó. Essa mão, mãe. Ah, sim. Então ele usou uma luva igual. É referência. E ele também, gente, lançou foto ele em cima daquela bola, você lembra? Ele em cima da bola, mãe. Que bola, Bel. Ele no mato, em cima de uma bola. Não, não lembro. Mas enfim, é o formato do álbum antigo também, que é círculo. Enfim, gente, eu tô muito animada, tô salvando um monte de edit, eu posto um monte de coisa nos status, né, mãe? Você viu? Muita, eu vejo. E aqui eu vendo a edit do Harry na aula. Meu Deus do céu, olha isso, gente. E daí eu fiz todo mundo ouvir, gente, por pura e espontânea vontade, eu na escola colocando assim no ouvido de todo mundo. Ó o meu fundo de tela, inclusive. E é, todo mundo ouviu, todo mundo gostou sim, se não gostou, vai embora. Eita. A música é muito boa. É boa, é linda. A letra é meio complicada. E acaba influenciando, a gente acaba gostando também, né? Ah, isso é o meu objetivo. Sabe por quê? Eu recebo muitos comentários de mães, pais, de família, assim, que falam, eu comecei a assistir vocês com a minha filha, com a minha sobrinha, com a minha neta, e eu amo vocês. Hoje, quando eu não assisto com ela, eu assisto sozinha, porque eu passei a gostar, sabe? Isso acontece mesmo, né? Às vezes você conhece por influência de outra pessoa e acaba se familiarizando. De tanto que a pessoa fala, gente, tanto que a pessoa fala da pessoa e tanto que a pessoa mostra, você... Posso falar como... Se for, né? Uma pessoa legal, uma pessoa bacana, você acaba gostando também, pegando carinho, é. Eu posso falar como foi a primeira vez que eu te mostrei. Em 2021, teve um trabalho de arte que a gente tinha que pôr um clipe. E daí eu coloquei o do Adore You. Gente, depois eu falo como eu conheci o Harry. Mas, tipo, eu conheci há um tempo já, mas como eu comecei a acompanhar. E a única pessoa que eu acompanho também, ele é o André. Aí, eu pus o clipe e tal. Daí depois eu falei, mãe, eu vou te mostrar o clipe que eu coloquei no trabalho. Daí eu te mostrei. Daí eu já tava falando desse Harry Styles há um tempo. Há um tempinho. Mas eu nem conhecia. É, daí você falou, esse é o carinha que você tá falando. Eu falei, é. Eu comecei a pôr vários clipes, todos os dele, na TV. Daí depois eu fui, eu vi o filme da One Direction. Aí eu fui conhecendo a história, coisas antigas, coisas novas, lançamento. E daí eu fui, tipo, prêmio e tal. Colocava tudo na TV. E acabou, eu conheci muito ele. Foi. Acabou se consagrando e daí o show. Aí, dezembro, gente. Dezembro. Eu comecei a saber do show e tal. Daí saiu data, saiu, aí saiu o ingresso. E daí foi, eu fiquei muito agoniada na hora de comprar. Fiquei com muito medo de não conseguir. E a gente conseguiu. É, foi bem complicado. Vou até colocar um pedacinho do vídeo aí também. Do dia, gente. Eu tava nervosa nesse dia. Eu tava com medo da Bel não conseguir. Dois minutos. Quatro minutos, quatro, cinco, sete, cinco, sete, seis. Ai, gente. Ai, vai, 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 vai. Pai, do computador foi. Aguarde um momento. Daqui a pouco sua vez, gente. Consegui. Foi pra onde? Cadê? Cadê? Já acabou? Tava com medo, gente. Porque... Você vai junto. É, gente. Porque... Por que a Bel não vai com uma amiga, gente? As amigas da Bel gostam também, né? Sim, algumas. Mas alguma vai? Vai. Mas ela vai em pista diferente. Vai em pista diferente da que a Bel queria, gente. É um show caro, né? Você não encontra um monte de pessoa disponível a pagar. Quanto foi? Mil e duzentos, né? Pra duas pessoas. Pra duas pessoas. Quer dizer, gente, é caro. E... Não... Sabe? Um dos motivos é esse, né? Pai. Oi? Não, que eu tô falando aqui do show do Head Styles, né? Aí a Bel falou, ela vai comigo. Aí tu falou, por que que Bel não vai com uma amiga? Porque é difícil você também encontrar uma pessoa que esteja disposta a gastar um dinheiro desse, né? Também, né? Também, gente. E fora isso, mesmo que encontrasse. É menor, não pode sozinha. Tem que ir acompanhada de um adulto, entendeu? É. Mesmo que fosse com alguma amiga, se aparecesse alguém que quisesse ir, Bel até convidou algumas meninas, né? Perguntou se queria ir, mas... E, tipo, é lá no... É... Aqui no Rio... Agora ser caro é difícil de comprar um ingresso. É, e de se encontrar também. Tipo, aí... Aí a pessoa ia ter que voltar pra casa. E a gente ia ficar aqui no Rio, ia dar... Exatamente. Fora isso, ia ter que ir um adulto. Ou da nossa parte aqui, ou da parte da colega pra acompanhar. Porque elas não iam poder entrar sozinhas, porque são menores. E é muito cheio, gente. É perigoso também. Também. Muito lotado. Gente, eu tenho até medo, eu tenho até receio desses shows, assim, muito lotados, né? Que as meninas ficam muito doidas. Na minha época, que era do Menudo, teve um show aqui no São Januário. Isso é público, todo mundo soube disso, gente. E foi muito triste, porque morreram várias meninas. Lembra disso, pai? Esmagadas ali na frente do palco, sabe? Numa grade. Então foi terrível, foi muito triste. A gente vai, mas vai com todo cuidado. Bel, tá falando que vai ficar encostada lá no palco, lá na frente. Gente, eu queria que ele me visse. É, mas... Mas agora tem mais regra de segurança. Mais regra de segurança, né? Mãe, já tem gente lá em São Paulo que tá acampando pro show. Gente, isso, a Bel fala isso. Não é possível, gente. Não, mas tá desde janeiro. Não é possível, pai. Já. Pra dezembro. Como uma pessoa vai ficar na fila? Tá, é tipo, é um grupo, acho que de umas 20 pessoas, aí vão revezando. Da agora até dezembro, Bel? É, mãe. Daí eles vão ser os primeiros. Gente, pode isso, alguém faz isso. Se a gente chegar 5 horas antes do show, mãe, a gente vai ficar lá atrás, já. A gente tem que chegar... Tem que dormir lá, se quiser ficar um pouquinho na frente.